Com esse calor, cerca de 25 graus, ainda tem sol dentro do estádio olímpico, o Duda acabou de sair da sala de chamada, já está dentro do estádio, também competindo com uma boa temperatura, Luiz. Tá aí o Duda, sempre explicando por que um cara chamado Mauro Vinícius é Duda, a avó dele queria um nome africano, nem ele sabe dizer o nome africano que a avó queria, mas ele suava parecido com o Duda, então desde que ele é muito pequeno, toda a família, os amigos o chamam de Duda. Tá aí Mauro Vinícius da Silva, o Duda, esperança brasileira. E aí Bolt, aí o raio. Quando ocorreu o Isen, choveu, tivemos raios rasgando o céu de Moscou, hoje está sol, até o momento sol. Isen Bolt, veja aí o estádio olímpico de Moscou, fica nesse bonito parque. Você tá vendo nuvens, nuvens, poucas nuvens, nem temos tantas nuvens assim. Temos um dia bonito aqui em Moscou, hoje é dia de Bolt, é dia de Duda, é dia de muita emoção pra você. Até domingo, vamos nessa balada, trazendo sempre as emoções, trazendo todo esse clima. Hoje é um dia de 1500, vamos para a primeira semifinal dos 1500. Richan Elger Rouge tem o recorde mundial com 3, 26, 0, 0. Vamos à primeira semifinal dos 1500. Lembrando que os cinco primeiros se classificam e outros dois entrarão por tempo aí. Silas Kiplagat, estamos acompanhando, estamos trazendo algumas das feras da prova. Claro que Valentim Smirnov russo é anunciado pra delírio do público. Essa imagem está no telão. Lá o tecó, sua expectativa para essa prova de 1500. Nessa série, Asbel Kiprop, o atual campeão mundial, campeão olímpico. O atual campeão mundial, campeão olímpico em 2008. Asbel Kiprop está nessa série, correndo muito, esse ano já correu 3, 27, 72. Na final, ele pode bater o recorde do campeonato e talvez até beliscar o recorde mundial, hein? Vamos para a primeira semifinal. São duas séries. Cinco primeiros de cada série e outros dois entrando por tempo, totalizando 12 na final dos 1500. Você ligado no Sport TV acompanhando tudo, todas as emoções. Vamos para a largada dos 1500, primeira série. Cris O'Harr tenta ganhar a primeira posição. Lomong também vai forçando o Lomong dos Estados Unidos. Lopes Lomong, um dos grandes nomes da prova. Na temporada tem 3, 34, 55. Na carreira, melhor tempo, 3, 32, 20. Ele vai sofrer para acompanhar os dois atletas do Kiner e também o Mazzuzzo. Esse marroquino, se a prova for um pouco mais lenta do que aparenta ser, ele pode brigar e se classificar bem. Lembrando que os cinco primeiros de cada série acabam se classificando e os dois melhores tempos dos que sobram entram para a final. São três séries semifinales. Valentim Smirnov tem 27 anos. Melhor tempo dele no ano, 3, 39, 39. Evidentemente é o campeão russo. E o Asbel Kibrop, na característica dele, correndo sempre em último. A partir do meio da segunda ou da terceira volta, ele vai, se adianta um pouquinho. Você acompanha das semifinais dos 1.500. São duas séries semifinais. Duas séries semifinais. Cinco entrando automaticamente em cada série e outros dois por tempo. Doze na final. Se fossem três, seria um 17 mais dois por tempo e ia estar lotado esse estádio aqui. Smirnov na primeira posição. Vamos com o russo. Lomong vem em segundo. Você é ligado no Sport TV acompanhando a primeira prova da noite para a gente aqui em Moscou. Sempre lembrando que nós temos sete horas a mais do que o horário de Brasília. Portanto, nós temos sete horas e sete minutos no horário de Moscou. Meio dia e sete no horário de Brasília. Faltam duas voltas ainda. Smirnov na primeira posição. Lomong ao lado dele. Passamos de dois minutos de prova. Como é que dá o ritmo lá, Alter? Muito tranquilo, chato, mudando um pouco de sono, inclusive. E André, já começou a aceitar. Oitocentos para dois, zero, seis, setenta e nove. É, muito fraco o ritmo. Vai ter que apertar nessa última volta, hein? O que acontece, Luiz e André, é que aí os atletas de oitocentos metros, não tão bons em mil e quinhentos, acabam o que vem dos oitocentos, tentando alguma coisa no final de prova. Três O'Hara vai brigando e agora começa a arrancada. Kiprop começa a sua arrancada por fora. Começando a preparar a sua última volta. Asbel Kiprop do Quênia. Três, vinte e sete, setenta e dois. Melhor marca da carreira no ano. Ele vem na primeira posição. Asbel Kiprop. Mil e cem para dois, cinquenta, noventa. Última volta, tocou o sino. Agora o Lauter começa a gostar. O Kiprop disparou o Lauter Kurt. Ele que foi um grande corredor de oitocentos metros, tem um quarenta e três com a melhor marca no oitocentos, mas a sua prova é essa, os mil e quinhentos. Mil e duzentos para três, zero quatro, quarenta e três. Kiprop fez uma volta de cinquenta e sete segundos. E a prova agora nesse momento fica boa para os grandes velocistas, né? Kiprop arranca também. Kiprop e Kiprop. Lá vem Kiprop por fora. Trazendo com ele o Guebremedin. Guebremedin, olha os três aí. Quênia, Etiópia, Quênia. Os três praticamente lado a lado. A chegada vai ser boa, vai ser bonita. O Rai vai brigando na quarta posição. Os quatro parecem estar garantidos nesse momento. Os cinco primeiros entram. Termina a série com três, quarenta e três, trinta e um. Anima a partir da velocidade. O Lauter tem toda a razão, André. Com certeza. Série com um tempo relativamente muito discreto. Os atletas tentando buscar a sua classificação. Sem se preocupar tanto com o tempo e mais com a colocação. Vamos dar uma olhada na quinta posição. O Lomong perde a quinta posição nos metros finais. Johan Krohne entra na quinta colocação pela África do Sul. O Lomong vai ter que aguardar a segunda série. Rezar para que seja tão lenta quanto foi essa. Três quarenta e três. É quase quinze segundos mais lento do que vai ser a final. Asbel Kiprop com três quarenta e três trinta. Aí o detalhe da sapatilha, o detalhe da largada. Essa é uma pista com um novo composto. Uma pista mais veloz. Kiprop. Praticamente uma linha. Quênia, Etiópia, Quênia. Os três lado a lado. Olha o Lomong fazendo força ali atrás na quarta posição. O Krohne vai chegando desde a chegada do sul africano nos metros finais. Todo o esforço do Lomong dos Estados Unidos brigando por uma quinta posição, brigando por uma classificação automática. A tranquilidade de Asbel Kiprop na primeira posição e Krohne tirando a quinta posição de Lomong. Vamos trazer o Duda. Hoje é um dia de Brasil, é um dia de Duda no Salto em Distância, câmera especial da Sport TV. Sempre lembrando que nós temos 66 câmeras na geração oficial e outras três câmeras especiais da Sport TV trazendo em alta definição o olhar Sport TV para esse campeonato mundial. Duda está aqui de lado, a gente não está vendo muito o semblante do Duda, mas ele é habitualmente muito tranquilo. Sempre muito tranquilo, né? E responde bem a pressão. Isso também é muito importante numa final desse Mundial. E para ele foi até bom não entrar como o melhor tempo. Ele entrou como o melhor tempo da eliminatória nas Olimpíadas e sentiu muito isso. Vai ser o terceiro a saltar antes dos favoritos. E ele está muito tranquilo mesmo, viu, Lauter Luiz? Eu fui agora há pouco lá na pista de aquecimento, dei um abraço nele e ele falou para mim, olhando nos meus olhos. Muito legal. O André está muito saudável da pista, Lauter. Vai dar um piquezinho de dois mil metros antes de entrar no ar para entrar no ar aquecido. Então eu vou para a pista de aquecimento, vamos dar uma comidinha, umas voltinhas aí. Vi muitos amigos lá, viu, Luiz? Dois mil metros para o André. Está aí, Duda. Vamos falar de Usain Boats também. Sobrou hoje pela manhã. Veja essa imagem, a imagem que chamou a atenção do mundo Bolt hoje pela manhã. Os últimos cinquenta metros foram de passeio absoluto. Normalmente, ele corre os duzentos com tranquilidade. Mas olha só, tem olhada, tem sorriso. Que beleza, hein? Que coisa impressionante. Aí a prova. Fiz uma belíssima curva e foi o suficiente para começar a soltar a partir daí. Agora ele começa a soltar. E olha para o lado. Olha para o outro. Para um lado, para o outro, para um lado. Abre um sorriso. Começa a rir, olha para o lado, para o outro. E eles se cumprimentam assim que cruzam a linha. De novo, a imagem de Usain Bolt. Muito solto, muito relaxado. Na verdade, ele não correu. Acho que foi mais um aquecimento. Ele não correu absolutamente nada na curva. Ele simplesmente rodou as passadas. Veio já praticamente soltando desde a curva. Entrou na reta. E olha que imagem curiosa. Ele olha para o lado, ele olha para o outro. O britânico já olhando. Ele acha o companheiro, acha o amigo. Aliás, Bruno Cortes esteve na Jamaica. E tem uma história curiosa para contar a respeito dessa amizade, Bruno. É verdade, Luiz. Nós estivemos lá para fazer uma cobertura, uma entrevista com Bolt. A cobertura do Boys and Girls Championships. Eles chamam de Champs. Que é, traduzindo literalmente, é o Campeonato de Meninos e Meninas. A gente já falou sobre isso em algumas transmissões, né? Que é um campeonato muito famoso na Jamaica. Que é um campeonato que é feriado nacional por lá. Todo ano acontece. É um campeonato dos colégios jamaicanos. E aí, quem ganhou nos 200 metros, quando a gente foi, em 2011, tem dois anos, foi exatamente o Delano Williams. A gente entrevistou ele, conversou com ele. Perguntamos para ele sobre ser um novo Bolt, né? Mais do que normal, quando alguém ganha nos 200 metros lá na Jamaica, se fala disso. E aí, ele deu entrevista para a gente. A gente tem essa entrevista dele, dada ao Sport TV Repórter. Ele falando que o sonho é chegar às Olimpíadas de Londres, quem sabe, mas pensando um pouco mais na frente. Que não é um novo Bolt, não. Então, por isso, essa amizade existe do Delano Williams com ele. O Delano Williams treina na Jamaica, morou praticamente a vida toda na Jamaica, continua morando na Jamaica. Ele é britânico, é de uma ilha britânica. Como a Jamaica já foi uma ilha britânica também. Por isso, essa amizade que já dura muito tempo e a gente acabou tendo essa coincidência. Na hora da corrida, a gente nem tinha se tocado que era ele. Quando ele passou aqui na Zona Mística, a gente falou que é ele. E é ele mesmo. Está aí o Duda. Duda nos últimos ajustes, conversando ali. Com seu treinador, Aestido Junqueira. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer essa entrevista do Bruno na Jamaica. Daqui a pouquinho, para você, nós relembramos a história. Vamos trazê-la já já para você aqui no Sport TV. Bruno Cortes conversando com os futuros Bolt na Jamaica. Vamos para a segunda série. Série 2 de duas. Semifinais dos 1500. Com Iguider na pista, Suleiman na pista. Hasbel, que prop tem o melhor tempo do ano. Mo Farah, tem o segundo tempo do ano. Aí, Birgin, do Quênia. Betwell, Birgin, do Quênia, sendo apresentado nesse momento. Nós temos apenas a apresentação de alguns favoritos. Lauder, chegamos à segunda semia. Temos alguns atletas velozes e outros lentos, só que muito resistentes. Vamos ver quem consegue levar. Alexandre Elguirruj tem o recorde mundial 3.26.00. Bernard Lagal, segundo tempo da história, com 3.26.34. Vamos agora para a largada. Teve gente já largando muito mal. Não ouviu o tiro direito, ficou para trás de cara. Não são velocistas. E foi justamente o Suleiman. Suleiman cai para a última posição. Ele demorou muito. Tempo de reação muito ruim. Até o tiro, opa, está na hora de partir. Ele vai correr sempre com o golo de trás. Ele talvez seja o mais menor de 800. Tem uma chegada bem forte. Ao invés de tentar fazer com que esse ritmo de prova seja um pouco lento, ele começa a ter bastante chance de se classificar para a final assim. Aman Fot, na primeira posição, foi quarto no Indor do ano passado de Istambul. Quarto colocado no Mundial de Istambul que você acompanhou ao vivo na Sport TV. É um atleta experiente de 29 anos. Fot na primeira posição. A melhor marca dele na carreira foi conseguida esse ano. 3,32,65. Outro atleta que não faz uma temporada boa, o Nixon tipo Seba. Mas ele é muito forte, tem 3,29 com a melhor marca na carreira o ano passado. E a passagem, André? Passagem muito mais forte dessa, 55,08. Essa é uma passagem boa, razoável, para uma semifinal de 1.500 dentro do Mundial. Birguin brigando pela primeira posição com o Chepseba. Chepseba e Birguin nas duas primeiras colocações. Chepseba chega à primeira posição. No ano ele tem 3,33,9. Na carreira, 3,29,77. Chepseba em primeiro. Passadas largas de Chepseba na primeira posição. Nixon, Chepseba, 22 anos. Ele conseguiu duas vezes correr para baixo de 3,30 antes de Londres. Mas Londres trouxe apenas uma décima primeira posição para ele. Foi muito mal em Londres. Ele fez uma semifinal horrível. Esperava-se muito mais dele. Não conseguiu se classificar para a final. Hoje não quer correr risco. Nixon, Chepseba. Exatamente. Hoje ele não quer correr nenhum risco. Ele ficou encaixotado entre os mais lentos daquela semifinal e não conseguiu fazer a remetida final por fora. Ilhan Özbilen brigando com ele para a primeira posição. Tayo Turco por fora, Özbilen por fora. Estamos acompanhando a segunda semifinal dos 1.500. Os cinco primeiros se classificam e outros dois entram por tempo. Totalizando 12 na final. E olha quem vem por fora. Quem está bem último. Suleiman. Toca o sino. Suleiman vem brigar pela primeira posição. Suleiman.